Um grande desafio para quem faz tábua de corte em formato curvo ou orgânico, como é o caso das bolachas, é abrir a canaleta de gordura. Olha, isso é difícil, é chato, é complicado e às vezes você corre o risco de colocar todo o seu projeto a perder exatamente na reta final. Pensando nisso, eu desenvolvi em parceria com a ABS, design um guia copiador para tupia laminadora. Ele possui um rolamento e regulagem de profundidade e altura. Dessa forma você escolhe o melhor ponto para você copiar a borda, isso já facilitou muito o processo. O que você precisa fazer é achar o ponto que você deseja escolher a fresa e realizar a usinagem. E essa peça você encontra com exclusividade na minha loja, Loja Ébano. Então, não perca tempo, garanta já o seu e solucione de vez esse problema. É claro que sempre tem os talentosos que conseguem fazer a mão livre, mas isso é para poucos. E é isso. Um abraço e fui! Espero que você goste da peça.